Amar 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 Você foi descobrir os segredos da vida Na fonte onde me abasteço de amor e mel Você na certa é uma estrela de fulgor intenso Feito um andarilho desse azul imenso Pra vir pros meus braços desgarrou do céu Você foi quem criou pra mim um doce sentimento Criou fantasias no meu pensamento Dividiu comigo seu melhor prazer Você cresceu dentro de mim e fui te assimilando Às vezes no espelho quando estou me olhando Através de mim eu só vejo você Você foi quem criou pra mim um doce sentimento Criou fantasias no meu pensamento Dividiu comigo seu melhor prazer Você cresceu dentro de mim e fui te assimilando Às vezes no espelho quando estou me olhando Através de mim eu só vejo você